Linha Avançada, com José Nunes Ora, muito bom dia, carneiro amigo Muito bom dia, meninas, como estão? Bom dia Estão bem? Estamos bem, obrigado Era só para dizer que a Alemanha é a bronca das últimas horas Olha que aquilo, sim senhor, foi uma emoção Meu Deus E serviu para descobrir que o mundo está contra a Alemanha Porque as pessoas estavam a festejar massivamente A história da Coreia, é verdade E nós também Pois é Já levámos muito a Alemanha Já levámos muito a Alemanha É uma grande bronca, evidentemente De uma forma ou de outra, exatamente Grande bronca, grande bronca Mas de facto, 2-0 da Coreia Depois de perder com o México e ganhar os 95 minutos da Flita à Suécia Vai para casa, pela primeira vez na sua história Não passa a fase de grupos no Mundial E fica em último lugar, ainda por cima, xissa maluco Não se confirma então A cena são 11 contra 11 E no fim ganha a Alemanha Uma das piadas facebookianas mais fortes A propósito deste tema É esta, nos oitavos final A Alemanha vai apanhar A Lufthansa Para casa Exato E podemos meter o John Denver I'm leaving On a jet plane Exato Sentir que estavam a precisar Vai embora a Janinha Uou Realmente surpreendente Então é assim que fomos a Joana bem disposta Muito bom Agora é só eliminarem a Espanha E eu fico com o Mundial perfeito Vamos ter que ser a colega A relação da Joana com esta música Eu nunca tinha ouvido a nossa Joana É maior que é muito isto É verdade Peter, Paul & Mary Exato Não, não, não Mas isto é John Denver Ah, já é Bom, mas é uma grande bronca Indiscutivelmente A Alemanha campeã no mundo Vai para casa à primeira E logo agora que se estava a perfilar Um Alemanha-Brasil No 18º final do Mundial Depois dos 7 a 1 Do Mundial de 2014 Lembram-se disso, não é? Que a Alemanha deu ao Brasil Em casa Em pleno Não sei se foi no Maracanã Lembramos nós e o Júlio César É verdade Impressionante Ele ficou em lágrimas Recordam-se disso, não é? Sim, sim, sem chorar Espera um bocadinho, Mister Que já lá vou assim, está bem? Pelo menos Melhor do que a Alemanha já fizemos Não é mau Estamos nos oitados de final Vamos jogar com o Uruguai Que não é flor que se cheira Eu acredito que Portugal E a equipa de Portugal Está preparada para tudo Temos demonstrado Em qualquer dos jogos Que temos a capacidade Para vencer E isso podemos continuar a fazer Vamos sim, senhor Trabalhar bem Preparar-nos bem Um jogo difícil Certo, Bruno, já percebemos Podes ir para dentro Bruno Alves Som fresquinho Falou há minutos Diz-o óbvio O Uruguai é difícil Mas a malta acredita E esta é para a Júlio Lá está É preciso acreditar É preciso acreditar Do outro lado Coates Só espera que isto Não vá a penaltis Que a coisa fica uma seca, não é? Mas, bom Depois Nos penaltis não Esperemos que não cheguemos a isso E que podamos resolver o partido antes Que emoção, Coates Coates Espero então que a coisa Não descame até a eternidade E nós também queremos dizer não A essa possibilidade, não é? Epá, mas se for para lhe dizer à boca Não consigo Então vamos embora, claro Aliás, Fernando Santos já começa a entrar na onda do Euro 2016 Ora, oi-se A única coisa que posso dizer é que o meu neto vem cá ver o jogo E vem cá já ver este que eu quero explicar Ainda que cá está mais... É que eu já estou com saudades dele E ainda eu quero cá ficar mais uns tempos Portanto, é bom que ele venha agora Que é para o Matão Muito bem O avô está com saudades do neto, ok, não é? E diz E já diz Que não tenciona voltar tão cedo Lá está Eu já disse a minha família Eu só vou dia 11 para Portugal Começa-se a notar aqui um padrão Quem já não volta É o treinador que o Sporting tinha contratado Miaido Ovidos Garantia de Sousa Sintra O Sporting tinha feito um contrato com um treinador Como é que ele se chama? Miguel Ovidos Mas a primeira coisa que ele fez Foi alterar o estágio da equipa de futebol do Sporting A sua alteração leva logo a que o Sporting Perca 300 mil euros O Sporting É pá, decidimos terminar o contrato É isso Como é que ele se chama? Miguel Ovidos Miguel Ovidos Muito bom Miguel é o primeiro nome E Ovidos é o primeiro nome Miguel Ovidos É o senhor Miguel Ovidos Caramba, pá Nem chega a que é assim Miaido Ovidos já não é treinador de Sporting E Inácio também não vai ser Gosto muito do Augusto Inácio É uma pessoa da casa Foi aqui campeão no Sporting Mas o novo treinador não vai ser o Augusto Inácio Inácio não vai ser treinador de Sporting Diz Sousa Sintra Que é com um bocadinho distante de contrato Quer lá saber E eu ralado Ralados ficaram os adeptos do Benfica ontem Jogo para ser campeão de futsal em casa com o Sporting Mas não, foi o Sporting quem ganhou nos penaltis Por acaso o Benfica até jogou bem Mas o Sporting levou melhor nos penaltis E agora a decisão do título é para jogar em casa Porque realmente o jogo foi tal de maneira repartida Porque houve momentos em que estivemos por cima Outros momentos em que estivemos por baixo Lá estaremos agora Paulo Luiz, treinador adjunto do Sporting Que foi à luz com Nuno Dias castigado E três jogadores suspensos E sobreviveu Se merece ou não, diz Paulo Silva Não interessa E a facto é que o Sporting passou Há 2-2 E o próximo jogo é no pavilhão João Rocha Isbel Rocha, treinador do Benfica Diz que vai lá ganhar E diz porque é que tem essa fé O Benfica ganha fora O Sporting ganha fora E agora então vamos Vamos à negra Acredito que um pavilhão Que tem o meu apelido Tem de uso para nos fazer isso Grande pensada Ou seja Ou vai ou rocha Agora Há o bar brasileiro Que oferece um shot Porque cada vez que Neymar Se tira para o chão Durante um jogo Não sei se sabem Vai ficar tudo deba-se Meu Deus Olha, e já agora Terminaste a unha avançada Com alguns títulos Sintra recusa saldos Isto tem a ver com o facto De um empresário de base Deu-se trazer uma oferta De 10 milhões do Fenerbahçe Para não rescindir Sintra diz que não chega E isso é pouco, não é? Isso é pouco É pouco E é para quem quer Pois, o problema é esse É melhor 10 milhões na mão Que vinte a voar, não é? Não se importa Se te calares, pá A propósito Há que é daqui Que o Sporting E eu já tinha dito Que regressávamos a Jesus Já tentou Que Jesus voltasse Mas que isso não vai ser possível Para nós para já Mais à frente Lá está Essa é para uma possibilidade Mais um título Joaninha, esta é para ti Bom dia Conceição quer Raul Silva E faz bem Porque este rapazinho É um excelente central E não há nenhum defesa Que marque mais golos Do que ele em Portugal E precisamos de um central, não é? É verdade E o Raul Silva De facto é um central goleador É o que marca mais golos É o único Faz ali um implantezinho capilar E tal E fica com uma carinha laroca Para jogar no Porto Porque o Raul Silva Coitado Também não estava na fila de frente Quando Deus andou por aí A distribuir a beleza Temos de reconhecer Carinha laroca Carinha laroca E só mais este título Record Benfica Ataque Gelson e Bruno Outra vez Mas andam com ela Fisgada Há uma data de tempo Não é? É não é? Andam a tentar ligares Mas eles estão na Rússia Pois é Podem entender agora Claro Bom E eu também nunca me esqueço Das minhas meninas E por isso amanhã Vão levar comigo outra vez À hora do Cristão Ok Queria só aqui Se quer podemos Mais nada Repetir isto Mais nada Sim, sim Espera lá Peço perdão Peço perdão Eu peço perdão Diga, diga Não Podíamos ser felizes outra vez Querem ver Vou-vos mostrar Como é que podemos ser felizes outra vez Sobretudo a Joana Martins Vai, Jorinha Todos com os braços no ar Esses isqueiros Olha, eu já não fumo Mas estou a acender o telemóvel Olha, vamos embora Vamos embora Um beijinho Minhas meninas E até amanhã Linha avançada Na Tina 3